Boa tarde, eu sou Rania Mamarinho, sou professora do município de Brejo da Madre de Deus e estou na creche. A atividade que eu trouxe hoje, que vocês irão fazer em casa com os filhos de vocês, será um chocalho. Nesse chocalho a gente vai precisar de uma garrafinha pet e pedras, pedrinhas. E para fazer esse chocalho, a mamãe tem que ajudar seu filho a fazer o chocalho. E no chocalho a gente desenvolve a percepção auditiva e rítmica das crianças. O chocalho ele é muito fácil de fazer. Na garrafinha vai colocando as pedrinhas dentro. Eu estou com o meu filho aqui, Richelle, que tem dois anos e está colocando as pedrinhas na garrafa para fazer o chocalho. Vai Richelle, coloca. E o chocalho, ele é um brinquedo que ele desperta a atenção das crianças. Por quê? Porque ele tem som. Aí botou as pedrinhas, fecha e a criança vai brincar com o chocalho. Vai Richelle, brinca. Vai, brinca. Pronto, então. Cada um vai fazer nas suas casas. E coloca, quem quiser colocar nos grupos da escola, pode colocar. Obrigada, por hoje é só.